para o Corinthians. Semana de muita definição para o Corinthians. O Corinthians que joga amanhã contra o Fluminense lá no Rio de Janeiro, só que ontem foi um dia puxado para o Corinthians. Foi definido o futuro de Emerson Sheik e Paolo Guerreiro no Corinthians. Olha só na reportagem da Nathalie Gebra. Emerson Sheik e Paolo Guerreiro. Protagonistas de momentos que colocaram o Corinthians onde ele nunca tinha estado. Ícones do ano mais vitorioso da história do clube. Libertadores, Mundial, duas trajetórias incontestáveis que agora se aproximam do fim. Para Sheik está sacramentado. O contrato que vence em 31 de julho não será renovado. Foi de uma forma consensual, inclusive externada, de frente, como eu gosto de fazer pessoalmente, tanto Edu, Alessandro, quanto Tite, falando com o atleta. Por respeito e por tudo que é a nossa conduta e por tudo que ele merece. Em duas passagens, Emerson fez 26 gols em 156 jogos pelo clube. E a gente não vai ver mais muito dele em campo, viu? Faltam 13 jogos até o final do contrato do Sheik com o Corinthians. O Tite já garantiu que ele não vai estourar o limite de seis partidas no brasileiro para poder defender outro time da Série A, caso apareça a oportunidade. Como ele já jogou duas vezes no campeonato, vão ser aí quatro jogos finais pelo Corinthians. Já o Guerreiro, olha só o discurso de despedida do presidente do Corinthians, o Roberto de Andrade. Fico triste pela torcida, que seria um presente, por tudo que ele representa para nós dentro de campo, mas o Corinthians não pode se comprometer com um valor que não vai ter como pagar. E a gente vai sentir a falta dele, não tenha dúvida, mas o Corinthians segue forte em busca do título brasileiro. Paulo Guerreiro e Emerson Sheik se tornaram as principais referências de ataque do Corinthians nos últimos anos. E agora o clube vai ter que tentar retomar o tão falado padrão de qualidade do futebol daqui com outras alternativas lá na frente. Stephen Mendoza é o que vem recebendo mais oportunidades. Nesse domingo mesmo, ele deve ser o titular do ataque que enfrenta o Fluminense no Maracanã. Dois atacantes não vão ser nem relacionados. O Luciano está com uma lesão muscular e o Wagner Love é um caso à parte. Ele vai passar os próximos 15 dias fora fazendo um trabalho específico. O Wagner Love não teve pré-temporada e está no nível físico abaixo dos demais. Próximos 15 dias, trazê-lo ao nível físico igual aos demais atletas do grupo para que ele tenha uma condição técnica inclusive melhor, porque uma coisa ela fica ligada à outra. E temos o mais recente alvo de controvérsia, Matheus Cassini, um dos artilheiros do Corinthians, campeão da Copinha nesse ano. Pois é, ele recebeu uma proposta financeira boa do Palermo, da Itália, e ele não está nem inscrito no Campeonato Brasileiro. O grande momento para a colocação desses atletas é o Campeonato Paulista, que foi inviabilizado. A exigência técnica e emocional do Campeonato Brasileiro é muito grande e muito forte. Isso quer dizer que não vai ser utilizado? Não, absolutamente. Quer dizer que a gente deve ter um cuidado. Hoje, a realidade tem menos atletas, menos ídolos, menos dinheiro. É tempo de reformular, de reinventar e transformar menos em mais Corinthians. Ainda ontem havia uma esperança da diretoria corintiana de que o Guerreiro pudesse baixar a pedida salarial, de luvas, mas não rolou, né? Vamos conversar ao vivo com o Guilherme Pereira, que está lá no centro de treinamento do Corinthians e traz as últimas informações. Acabou para o Guerreiro, né? O Guerreiro não joga mais pelo Corinthians assim que terminar o contrato, Guilherme Pereira. E aí, Léo? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado no Globo Esporte. Não joga mais. Essa esperança que ainda existia acabou na manhã deste sábado. Os empresários do Guerreiro divulgaram uma nota afirmando que realmente o contrato do peruano com o Corinthians não será renovado. Esse contrato termina no dia 15 de julho. O Guerreiro não joga mais pelo Corinthians depois dessa data. Provavelmente, Léo, o Guerreiro fará mais dois jogos, apenas dois jogos com a camisa do Corinthians. Amanhã contra o Fluminense e no outro domingo contra o Palmeiras. Porque depois do Clássico contra o Palmeiras, ele viaja para defender a seleção peruana na Copa América. Depois disso, provavelmente o Guerreiro não volta mais para o Corinthians. No treino da manhã deste sábado, o técnico Tite definiu a equipe que enfrenta amanhã o Fluminense lá no Maracanã, no Rio de Janeiro. E a escalação é a seguinte, Léo. Vamos lá, ó. É o Cássio no gol. Aí na lateral direita, o Edilson, no lugar do Fagner, que está gripado. Gil e Edu Dracena na zaga. Edu ganhou a vaga do Felipe. Fábio Santos na esquerda. Ralf e aí vem Bruno Henrique no lugar do Elias, que hoje ficou apenas na academia. Depois o Bruno Henrique e Petros no lugar do Renato Augusto, que sofreu um chute forte na canela e por isso não pode jogar. Depois vem Jadson e aí lá na frente, Mendoza e Paolo Guerreiro fazendo o seu penúltimo jogo pelo Corinthians. O provável penúltimo jogo, Paolo Guerreiro, o autor do gol do título mundial, vai deixar o Corinthians, Léo Bianchi. Muito obrigado, Guilherme Pereira. Globo mostra, então, o Fluminense e Corinthians. A oportunidade aí, então, para o torcedor corintiano ter pelas últimas vezes.